Tem uma coisa com a outra, vou pegar já a minha explicação aqui, o lucro da AP Vida, pessoal, caiu, atenção, caiu 62,5% nesse segundo trimestre, quando comparado com o ano antes, porém, a empresa de plano de saúde teve um desempenho positivo em relação ao número de beneficiários e ao ticket médio, que é o preço médio dos seus serviços, tá? Em relatório de recomendações da AP Vida, a XP destaca que, com o número de casos do vírus diminuído rapidamente, deve-se observar uma melhora na sinistralidade da empresa já agora no terceiro trimestre de 2021, ou seja, subiu com a expectativa futura pro ativo, tá certo? Além disso, continuamos otimistas quanto às perspectivas de fusão com a GNDI, Notre Dame Intermédica, o que nos leva a reinterar nossa recomendação de compra para a AP Vida e o preço alto de R$19,00 por ação. Entendeu? Agora tá R$15,35, pra ir até os R$19,00? É uma alta aí de cerca de 25%. Tá explicado agora? Agora, fusãozinha esperada de AP Vida e Notre Dame Intermédica. E aí, gente, o gráfico de AP Vida não é muito diferente do gráfico de Notre Dame Intermédica. Também vim aqui no canalzinho de baixo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ligar aqui, né? Botar a linha central. E olha como é que respeita a linha central aqui do canal. Né? E aí, gente? São duas músicas aí, né? Porque uma é pra Notre Dame Intermédica e outra pra AP Vida. Nossa, tem que ser uma piada aqui agora horrível. Mas enfim... Bom, vou colocar a primeira aqui, então, pra Notre Dame. Cadê a parte que eu vou colocar aqui? Quem conhece isso aí? Essa música é horrível, né, cara? É o pulso do Titã. Eu juro que é horrível no modo de falar. Não tô de forma alguma, né? Criticando a banda, mas... Só doença, só doença e pesada, né? Não tem nenhuma doençezinha, mais ou menos, né? Realmente, aí me deixa meio... Até meio bolado aí. Mas, eu separei uma outra aqui. Eu separei uma outra aqui. Mais rap. E aí, meu Deus do céu. Mais rap. Focado aqui em AP Vida, né? Quero mais saúde, né? Depois a gente vê o pulso aí. A peste no mórbio, a câncer. Cixi-sercose. Enfim. Quero mais saúde. Fica 600, vamos que vamos. E tá ali. Música chamada Saúde, pessoal. Rap Vida, então, subiu 7,64%. Na semana, sexta-feira, subiu 3,37%. E na quinta-feira, subiu aqui 6,38%, né? Rap Vida, pessoal, pra mim, só tem entrada aqui acima dos 16,23%. 16,25%. Eu tô entrando no ativo. Uma parcial legal dos 17,16%. Subiu 5,5%. Com o alvo final em 18,26%, ganhando 12,39%, tá? Ah, Frade, mas e o stop? Fica onde? Fica em 15,41%, perdendo 5,18%. Beleza? Rap Vida, então, essa é a minha leitura pro ativo. Bom, vamos lá?